Fala o mal de você, só pra me machucar, me dizem tantas coisas, esse povo quer nos separar, entram em nossas vidas, entram sem ser convidados, se eu ligar pra essas fofocas, sou eu quem vou ficar separado, eu sei que não é verdade, o que o povo vive a dizer, que quando saio de cena, no meu lugar entra um dublê, eu sei que não sou, não sou, não sou, eu não acredito, eu não acredito, porque quando estás comigo, me tratas tão bem, e a gente faz um amor tão bonito, eu sei que não sou, não sou, não sou, eu não acredito, eu não acredito, porque quando estás comigo, me tratas tão bem, e a gente faz um amor tão bonito, falam mal de você, só pra me machucar, me dizem tantas coisas, esse povo quer nos separar, entram em nossas vidas, entram sem ser convidados, se eu ligar pra essas fofocas, sou eu quem vou ficar separado, eu sei que não é verdade, o que o povo vive a dizer, e quando eu saio de cena, no meu lugar entra um dublê, eu sei que não é verdade, o que o povo vive a dizer, e quando eu saio de cena, no meu lugar entra um dublê, eu sei, eu sei que não sou, não sou, não sou, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, porque quando estás comigo, me tratas tão bem, e a gente faz um amor tão bonito, eu sei que não sou, não sou, não sou, não acredito, eu não acredito, porque quando estás comigo, me tratas tão bem, e a gente faz um amor tão bonito, eu sei que não sou, não sou, não sou, eu não acredito, eu não acredito, porque quando estás comigo, me tratas tão bem, e a gente faz um amor tão bonito,